Palavras cruzadas desta semana, revisitando um assunto que eu trago aqui de tempos em tempos, apesar de eu ter lido isso aqui em 2012, estou trazendo agora, que é o Menino de Pijamas Listrados, é a literatura que trata do Holocausto. Enfim, assim como o Diário de Anne Frank toca no assunto da infância no momento do Holocausto, de crescer dentro do Holocausto, enfim, as fatalidades a tantas crianças, assim como um outro post que eu já fiz aqui sobre canções de Ninard de Auschwitz, canções de Ninard em Auschwitz, que é um belíssimo de um livro, e se você tiver interesse também, já falei sobre esse livro aqui. Esse novo livro, que aqui está na versão em inglês, The Boy in the Striped Pijamas, do John Boyne, que em português é o Menino de Pijamas Listrados, fala disso também, só que sobre uma outra visão, e terrível do mesmo jeito. Essa história aqui é muito tocante, e até os reviews, o que é dito sobre o livro é muito interessante, porque fala de como é uma história contada de uma forma simples sobre um assunto tão terrível, afeta profundamente, até que está escrito na parte de trás, olha, se você começa a ler esse livro, você vai entrar numa jornada com um menino de 9 anos chamado Bruno, Bruno, mas esse não é um livro para meninos de 9 anos. E mais cedo ou mais tarde, você vai chegar com o Bruno até uma cerca. Bom, o que acontece? O Bruno, ele tem uma família alemã, e você descobre logo depois que o pai dele é um soldado de uma certa patente dentro do exército nazista, e ele tem uma vida muito tranquila, super cercado de cuidados, uma família com uma certa condição que vive em Berlim. Num certo dia, ele se tem que mudar de casa, ele assusta um pouco, ele, a irmã e a mãe, e eles são mandados para uma outra região, mais aí no interior da Alemanha. E a casa é grande e tudo mais, mas quebra todo o ritmo de vida dele. E quando ele é levado para essa casa, ele começa a ter contatos com, inclusive tem que intensificar os estudos dele com o professor dentro de casa, para poder manter os estudos. A irmã é muito mais ligada ao nazismo, ele, enfim, não passa longe disso. Tem uma pessoa que trabalha na casa dele, que inclusive é judeu, ou judia, e ele gosta dessa pessoa, ele vê os maus tratos que acontecem, fica um pouco assustado com aquilo, enfim. Mas de fato é uma criança que tem muito medo do pai, porque o pai é uma pessoa muito, muito, muito severa, e vai vivendo a infância dele, curioso, com esse novo espaço, com essa nova casa, com esse novo jardim, e começa a querer explorar. E quando ele chega nesse muro, aqui está representado bem na capa, que é essa cerca, que obviamente dá um limite para um campo de concentração que estaria nos fundos da casa dele, lá para frente do jardim. E é exatamente nessa cerca que ele conhece um outro menino. Só que esse menino está vestindo pijamas listrados. Essa é a visão dele, esse é o título do filme, e já por aí você vê a sutileza diante de um momento tão terrível. Ele não tem consciência do que é aquilo ali. Ele só entende que aquele menino aparece de vez em quando, que ele está mal nutrido, então ele pega coisas de casa, se não me engano tinha um chocolate, uma coisa de pão, que ele dá para o menino, ele passa por ali. E para esse menino que está no campo de concentração, aquilo ali é um contato inacreditavelmente feliz diante de tudo que ele está vivendo. É uma história muito bonita, mas muito sofrida, porque você que sabe o que vai acontecer ali, o que está sendo vivido, já consegue traduzir todas aquelas imagens que são narradas aqui para uma coisa muito mais terrível do que o próprio Bruno visualiza. O fim dessa história é um dos momentos que mais me tocou em livros assim, porque você vai entrando na narrativa e é muito, muito, muito triste. O fim do Bruno é igual ao fim desse menino aqui. Não estou necessariamente acabando com o livro dando um spoiler exagerado, mas é assim que termina a história. So sorry, enfim. Mas é importante saber, e é duro porque, de certa forma, quando o livro termina, você fica arrasado, arrasado, arrasado porque você caminhou com esse menino, você esteve ali com ele, você, enfim, acha que imaginou como é que foi aquele momento, mas você também pensa no pai dele, soldado, nazista, desesperado, atrás do filho, recebendo aquilo que plantou. Mas, de todo jeito, o Bruno não tinha nada a ver com isso. Então, assim, é muito, muito forte, mas toca num assunto que eu acho sempre importante revisitar para que a gente evite, evite essas cercas, evite esses muros, evite esse radicalismo, o extremismo de qualquer parte. Então, por isso que eu acabo revisitando o assunto do Holocausto com enorme frequência, que é um momento da história que me assusta muito. Como tantos outros aconteceram, diante de tantas outras situações ditatoriais, extremistas, seja religiosos como políticas. Essa é a minha dica desse Palavras Cruzadas. Eu lembro que a gente já tratou disso lá atrás, uma vez que o Neto, jogador de futebol, craque, ídolo do Corinthians, também falou desse livro, que ele chorou muito. Então, se você tiver interesse, procure aqui nos Palavras Cruzadas mais antigos, ler ela do comecinho, que você também vai encontrar como é que esse livro aqui afetou o Neto. Rapaz, chorou. Vou te falar que não fui só eu, não, foi ele que também chorou. Essa é a dica do Palavras Cruzadas. Por favor, se engaje, leia, curta, repasse. E se você leu o livro, ou quando você leu esse livro, quiser deixar um comentário, eu vou adorar saber o que vocês estão achando. Tá bom? Obrigada. Temos aí redes sociais, temos site marinamachado.net. Por favor, compartilhe, curta, cadastre-se por aqui, porque todos os Palavras Cruzadas, toda semana, inclusive, tem um novo, você vai receber. Obrigada e até a próxima.